Olá, começamos essa edição falando sobre o projeto que proíbe o fornecimento de canudos de material plástico em hotéis, restaurantes, bares, padarias e demais estabelecimentos comerciais daqui de Uberaba. A proibição do material, que também será estendida a clubes noturnos, salões de dança e eventos musicais, foi proposta pelo vereador e presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rubério Santos, do MDB. Durante a votação do projeto, Rubério ressaltou que a intenção é que os canudos de plástico sejam substituídos por aqueles feitos de papel reciclável, podendo ser de material comestível ou biodegradável, semelhante à medida adotada no Rio de Janeiro. O parlamentar alertou ainda sobre os prejuízos do plástico ao meio ambiente. De acordo com ele, o canudo representa 4% de todo o lixo plástico no mundo e pode levar até 450 anos para se decompor na natureza. Para mais informações, acesse www.câmarauberaba.mg.gov.br ou siga os nossos perfis no Instagram, Facebook e Youtube. Até a próxima!